Fidelis, mano! Dá uma olhada só naquilo ali! Olha só quem tá no nosso mundo do PK-XD! Cara, eu tô vendo! É aquele novo vilão, né? Aquele admin vilão, cara! Sim! O tal do Flicker, velho! Eu já encontrei com ele uma vez no PK-XD e vou te falar, não foi muito legal não, viu? Ai, meu Deus! Ele parece bem assustador! É a primeira vez que eu encontro ele! É! Mas isso é uma oportunidade boa pra gente poder investigar e descobrir quem ele é de verdade! É verdade! Eu também quero saber mais sobre ele! É, mas a gente não vai poder deixar ele ver a gente, sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não gosta de youtubers! Ah, ele não gosta de youtubers? Na verdade, eu acho que ele não gosta de ninguém que é do bem! Basicamente, você tá vendo que ele tá conversando só com os monstros azul e verde? Ah, então é amigo deles também, os monstros! Sim, mano! Ele tá... Peraí, Fidelis! Ele tá mandando... Mano, ele tá olhando pra cá! É, eu acho que ele tá vendo a gente! Será que ele viu a gente? Mano, eu espero que não! Mas ó, a gente não pode deixar ele ver a gente de forma alguma! E pra isso, a gente pode usar alguns aparatos aqui do PKXD, né? Tá, boa, 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 boa! A gente tem que... Tipo isso daqui! Você tem uma poção dessa? Deixa eu ver o que eu tenho aqui de poção! Eu acho que eu tenho uma poçãozinha... Eu só espero não virar um zumbi, ô... Mano, se você virar um zumbi, aí vai dar ruim? Aí já era? Tá, toma aí pra ver se vira um pet! Tá, deixa eu ver aqui, ó... É, deu ruim! Ele vai me achar muito fácil agora! Você tá gigante! Ah, então pera! Espera o efeito dessa poção passar que eu vou ali atrás dele! De pet unicórnio! Vou tentar ver o que ele tá falando, hein! Tá, eu vou vendo de longe! Eu vou ver de longe aqui! Ô, Fidelis, peraí! Eu acho que ele escutou a gente! Ele tá perguntando pro Azul se ele escutou isso, mano! Ele deve tá suspeitando já! Ele tá escutando alguma coisa, não! A gente tem que... Tem que chegar mais perto! Tem que tentar chegar mais perto! Não se preocupe, eu vou ativar o modo disfarce! Lá, lá, lá! Eu sou um unicórnio! Lá, lá, lá! Ninguém tá me vendo lá! Ai, o efeito da poção tá acabando, Fidelis! Corre daí! Corre daí, corre daí, cara! Eu já sei, eu tive uma ideia! Ah, tá! Que ideia, Fidelis? Ele tá achando as coisas estranhas! A gente tem que pensar num plano melhor! Hum, eu vou procurar alguma coisa pra gente... O que você acha melhor? A gente pode fingir que... Se ele não gosta de youtuber, a gente pode fingir que é monstro! Melhor virar monstro mesmo, Fidelis! Sabe por quê? Porque ele acabou de falar unicórnio estranho! Então ele reparou que eu tava por aqui! Tá, deixa eu voltar aí! Eu vou tomar outra poção de unicórnio, hein! Beleza! Beleza! Volta pra cá! Onde possa encontrar! Ele tá procurando alguma coisa, Fidelis! O que será que ele tá procurando, hein? Eu não sei! Ó, eu virei o azul babão! Acho que assim ele não vai desconfiar que sou eu, né? Ah, ele tá procurando alguma coisa vermelha! Ele falou que é da cor vermelha! O que será que é da cor vermelha, hein? Ai, eu acho que eu já tive uma ideia! Eu já tive uma ideia! Será que é a... Ele falou uma palavra irmã! É a Glitch! Eu tenho certeza que é a Glitch! Mas será que é a Glitch? Já sei! Eu tive uma bela ideia! O que? Qual que é a bela ideia? Você tá vestido de azul babão, certo? Certo! E eu posso me vestir de green! Aí a gente chega lá e tenta, tipo, conversar com ele e tentar descobrir coisas sobre ele! Exatamente! A gente chega lá de monstro e finge que é monstro, entendeu? Tá, pera aí! Então deixa eu colocar uma roupa bem legal aqui do Green Rainbow Friends! Tá, pera aí! Beleza! Ó, agora tá real, hein? Tá real, hein? Agora sim, hein? Mas tá aparecendo minha língua aqui embaixo! Será que tem algum problema? Mano... É, Fidel, não tá... É... O que você tá fazendo, hein? Amigos! É, somos amigos! Somos amigos! Tá dando certo! Tá dando certo! Tá dando certo! Tá dando certo! É... E aí? Ele precisa! Ele precisa! Do que você precisa, amigão? Me fala aí! Pode falar! A gente vai te ajudar! Ajuda! A gente quer ajuda pra quê que você quer ajuda? É pra, por acaso, acabar com o mundo do PKXD de uma vez por todas? Oh! É, ajuda! Nós vamos ajudar você, com certeza! Sim! É doido! Como é? Claro! Claro! É... A gente vai te ajudar! A gente só vai pegar o que precisa, não é mesmo, Fidelis? Sim! Ô, Azubabão! É... Não fala... Ele vai desconfiar! Aqui? Ele quer que... Ah, tá! Vamos lá! É aqui mesmo? Onde é que é? É aqui? Eu acho que ele quer que a gente fique aqui, Azubabão! Tá, você é... Que que será que... Ah! Eu sou mau! Eu sou mau! Eu sou mau! É verdade! Vou até dar um soco na cabeça da Azubabão agora, de tanto que eu sou mau! Quer ver? Toma essa, Azubabão! Toma! É! Eu sou tão mau! Eu sou mau! Que um dia eu comi a ração do cachorro! É isso mesmo! Siga-me! Claro, amigão! Claro! Tá, siga-me! Siga-me! A gente tá indo longe demais essa história! Pra onde será que ele vai levar a gente, mano? Será que é pra alguma base secreta? Ai, eu tô ficando com medo disso daqui, cara! Eu também tô, velho! Vamos falar pra ele que a gente tem que dar comida pro nosso peixe! É verdade! Aqui! Aqui! O que é que tem aqui, amigão? Amigão, Amy, fala aí, ó! Será que é uma base secreta? Repita comigo! Amigo! Repita comigo! Essa foi pro... Claro! Tá, vou repetir! Vou repetir! Admin... 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 Cocô? Admin, Cocô! Ele... Não, nada a ver! Nada a ver, cara! Você tá falando um monte de besteira! É isso aí! O Admin é chato! O Admin é chato! Mas aí, Flick, meu amigão! A gente precisa dar uma volta! Vamos pegar uma super arma pra acabar com o mundo do PK-XD, hein? Já, já a gente volta, beleza? Espera a gente aqui, hein? É, a pediu de dia a volta! A pediu! Já, ó! Uau! Fidelis, mano! Coi daí! Coi daí! Coi daí, cara! Coi daí! Esse cara é maluco! Você viu só! Ele realmente é um vilão! Isso confirmou todas as nossas suspeitas, cara! E é irmão... É irmão da Glitch! É irmão da Glitch, cara! Ó, ele tá falando ele mal! Você viu só! A gente perguntou pra que ele queria ajuda! E se era pra acabar com o PK-XD! E ele falou que era, mano! Então, só pode ser isso! Ele quer acabar com o PK-XD e ele não gosta também do Admin! Você viu ele falando que o Admin era Cocô, Zeto? Eu vi! Ele chamou o Admin de Cocô, cara! Ele não gosta do Admin! Será que ele tá formando um exército junto com o Glitch pra destruir o Admin? Não só junto com o Glitch, mano! Provavelmente também junto com o Azubabão e com o Green! E ele tá indo lá voltar falar com o... Mano, ele acha que a gente é o Blue e o Green ali! Ele tá achando que é a gente... É verdade! Acho que ele pensa que a gente tá ali, que a gente parada ali! Eu acho que é isso! Ai, meu Deus! Tá, mano! Então, é melhor a gente montar um plano melhor e vir investigar ele! Porque desse jeito que a gente tá fazendo, a gente só tá se entregando e não tá descobrindo muita coisa, né? É, é isso mesmo! Eu não sei, não! Acho que é melhor a gente sair fora daqui! Olha lá! Ele chamando a gente lá, velho! Tá achando que é a gente... Vamos logo! Ai, meu Deus! Que caúnto, cara! Ai, ai, ai! Tá bom! Vamos meter o pé daqui, então! E, galera! Você que tá vendo o vídeo, comenta aí embaixo o que você acha desse ser misterioso que não gosta do Admin, não gosta de Youtubers, não gosta de nada! Só gosta de coisa que é malvada, Fidelio! Isso é muito estranho! É, com certeza! E não é uma boa! A gente precisa arrumar um plano, falar com o Admin, formar um exército do bem pra defender o PKXD, né? É, cara! É isso aí!